Música Estamos aqui realizando aqui no estádio hoje a semifinal desse primeiro torneio Primavera de Veteranos, acima de 37 anos, acima de 37, onde tivemos a fase eliminatória Hoje estamos aqui na semifinal, já tivemos dois jogos na semifinal Onde classificou o Vaqueirinho e classificou a LDI E daqui a pouco vamos estar aí realizando a final E quero agradecer a todos que estão aparecendo aqui no campo Ao meu diretor Ricardo Pinto, que está aqui na organização E que o evento está maravilhoso, valeu aí galera Estamos aqui no estádio do Pedrão Depois de cinco jogos, começou ontem, dia 20 Estamos finalizando agora a final do grande torneio Primeiro grande torneio da Primavera de Veteranos Que foi seis equipes e agora estamos na final LDI, Caimburana Versus o Vaqueirinho do Riachão Será agora a grande final, o prêmio para o campeão Será de R$ 1.500,00 para o vice R$ 700,00 R$ 100,00 para o artilheiro, R$ 100,00 para o goleiro, revelação Estamos aqui agradecendo a todos os companheiros Os árbitros da Secretaria de Esporte de Seu Zalatiel O nosso vereador Ernestino Pinto, nosso prefeito Rony Que deu autorização que esse torneio fosse realizado E na verdade estamos começando a temporada de futebol oficial em Guaí depois da pandemia Esperamos que no próximo ano teremos vários eventos, vários torneios Inclusive nós temos um projeto de fazer um torneio semelhante a esse Com o pessoal da zona rural Um abraço a todos Obrigado aí, Rony, pelo apoio também ao Sporting White Boa escolha 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 A CIDADE NOVA 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?